Música Começa agora mais uma Assembleia Notícias. O Hospital de Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes em Campina Grande lançou um projeto inédito em hospital na Paraíba. A visita de bichos de estimação às crianças internadas. É o Cão Terapia ou Terapia Assistida por Animais. Ele permite que cães devidamente treinados passem um tempo junto aos pacientes do hospital. Durante as visitas, além dos tradicionais afagos e brincadeiras, os cães estimulam a socialização das crianças que se tornam mais receptivas ao ambiente hospitalar. O diretor-geral do Trauma de Campina Grande, Geraldo Medeiros, disse que a unidade hospitalar tem sido pioneira em ações de humanização. O governador Ricardo Coutinho lançou a campanha de valorização feminina Somos Mulheres, Temos Voz e Temos Vez, que será veiculada em portais de notícias e emissoras de rádio na Paraíba. Além disso, também foram anunciadas atividades promovidas pelo governo em alusão ao mês da mulher. Os deputados estaduais paraibanos falaram sobre a iniciativa. A Assembleia tem o papel de fazer com que o segmento das mulheres e a noção de igualdade e de justiça social possa chegar até esse segmento que é fundamental. Nós temos na Assembleia valorosas e competentes, talentosas mulheres deputadas, a deputada Estela Isabel, a deputada Daniela Ribeiro, a deputada Camila Toscano, que tem emprestado o seu contributo, as suas experiências, cada uma com suas especificidades e particularidades, mas sempre com esse foco de ampliar a participação da mulher em todos os segmentos da sociedade organizada. Vamos sim continuar, dindo a Deus, para que a sociedade entenda que a mulher é extremamente importante no contexto. E já que o assunto é o mês da mulher, nós fomos às ruas propor um exercício de imaginação. Como seria o mundo sem as mulheres? Se as mulheres não existissem, seria horrível. Seria chato, seria sem criatividade, ia ser bem difícil de se viver. Sem mulher, homem nenhum vive. É fundamental. Sem as mulheres não existe nada. Acho que seria horrível, não? Porque para tudo tem que ter a mulher. Irrível, né? Como merece ser valorizada? Principalmente minha mãe e minha esposa. Eu penso que nem existiria. Eu penso não, eu tenho certeza. As mulheres têm um papel fundamental no nosso povo e todas as homenagens que nós pudermos render a cada uma delas será, na minha opinião, muito pouco. A mulher é a criação mais perfeita. O homem é o rascunho, a mulher já é obra pronta. Não existe possibilidade de se pensar o mundo sem as mães, sem as irmãs, sem as esposas, sem as namoradas, sem, enfim, sem a mulher. As mulheres merecem ser valorizadas. E o Assembleia Notícias fica por aqui. Nós voltamos com outras informações a qualquer momento na nossa programação. E aí Para o Assembleia Notícias E aí E aí E aí